É um terror Tá bom de açúcar, nego Porque nós fecha no mundo, também fecha no asfalto Forgando na balada, joga dinheiro pro alto De I1 e Titano, só os rádios do momento O relógio vale o carro, o cordão apartamento De perfume, calvicai e o boné da cavaleira As inicial do nome, num pingente na dedeira De Hollister a Benkamp, Nike, Adidas, Pumatista Eu deixo ela escolher, vai de Ornette ou de Bandit Mas se tiver amiguinha, eu também tô preparado As morena vai no Volvo, as loura vai no Camaro Tô na beira da piscina, trezentas gramas do pó Enquanto elas queimam o outro, eu já tô bolando Pode abrir a geladeira, só não vai se pressionar Com tanto lança, perfume e o champanhe pra brindar O que me deixa feliz, é contar nota de cem Tenho conta no Brasil, no exterior também Estão querendo saber, o que eu faço o dia inteiro Se você ainda não sabe a mente, é o que? Máquina de fazer dinheiro É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros É a mente do vilão, máquina de fazer dinheiro É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros Faz de carro, faz de cem, faz de dólar, faz de euro É o terror, é o terror, é o terror dos banqueiros É a mente do vilão, máquina de fazer É o terror, é o terror dos banqueiros Faz de carro, faz de cem, faz de dólar, faz de euro Faz de carro, faz de cem, faz de dólar, faz de euro Faz de carro, faz de cem, faz de dólar, faz de euro Tá bom, tá bom de açúcar, nego É o terror, tá bom de açúcar, nego Se não tem a nome, não sabe É o terror, tá bom de açúcar, nego